Grande Saldão 98, é a M-Martin queimando todo o seu estoque para desocupar lugar. A coleção nova está chegando e toda a coleção que está hoje nas lojas está sendo queimada abaixo do custo, eu dou a minha palavra para você. Eu vou te dar um exemplo, é incrível, o que você compra na M-Martin agora no Saldão, com centavos, por exemplo, o porta-travesseiro, quatro parcelinhas de 90 centavos. A almofada, quatro parcelinhas de 90 centavos. Com zíper, olha aí, que é tranquilo para você, né? Nós já até deixamos aberto, para você ter uma ideia. E aqui, toalha de rosto, quatro de 90 centavos. Gente, a toalha é exportação, olha aqui a nossa etiqueta, a absorção que essa toalha nos dá. Super gostosa, né? Gente, ela é gostosa, ela é fofinha. Você vai encontrar piso para o seu banheiro por quatro de 90 centavos, você vai encontrar toalha de mesa por quatro de 90 centavos. Jane, isso aqui está uma loucura. Realmente está uma loucura, tem que aproveitar, vir para cá e comprar tudo que você tem direito na M-Martin. Aqui, por exemplo, olha só. Só quem fabrica pode oferecer um edredom desse queimando por esse preço. Olha, apenas quatro parcelinhas de 8 reais e 90 centavos. Você pensa que é só essa estampa? Olha a variedade de estampas que eu tenho. Gente, eu preciso liquidar, eu preciso dessas prateleiras vazias. Eu estou oferecendo abaixo do custo quatro de 8,90. Está baratinho, baratinho, né? Agora, se você gostar de coxa, minha amiga, nós temos coxa também com babadinho em volta, dois porta-travesseiros. Gente, não poga a mão de obra em Matelacê por quatro parcelinhas de 8,90. Quatro de 8,90. Quer dizer, tem muito mais aqui na M-Martin para você vir e aproveitar. Endereços? Olha, nós temos uma loja em Noema, linda, na Avenida Ibirapuera, 2.195, pertinho da igreja. Nós temos Jardins da Roscar Freire, 784, no Tatuapé, Avenida Celso Garcia, esquina com a Salim Faramaluf, abrindo no próximo domingo, Avenida Pacaembu, 885, Shopping Center Norte, Shopping Morumbi. Minha amiga, não perca o grande saudão que está acontecendo na M-Martin, queimando tudo abaixo do custo, esperando você que está fazendo seu enxoval. Não perca, hein? Vem pra cá. Não dá pra perder não, M-Martin.